Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Então hoje eu trago pra vocês o vídeo que eu estou assim muito ansiosa pra gravar que é a batalha dessas duas máscaras que eu estou amando muito ultimamente que é da Avon e da Maybelline ambas eu usei bastante e eu confesso que eu fiquei em dúvida e eu vou falar pra vocês o que cada uma delas promete e vocês também vão acompanhar a aplicação de cada uma delas aí vocês tirarem a conclusões, as dúvidas de vocês caso vocês estão pensando em comprar uma máscara de cílios então essa resenha aqui super vale a pena assistir mas antes como sempre eu peço pra você se inscrever no canal já se inscreveu? Então agora clica em gostei vamos lá, clicou? Então chega de enrolação e vamos lá o que cada uma dessas máscaras de cílios promete e vamos ver se cumpre mesmo então eu vou começar pela queridinha do momento que eu estou sentindo um amor muito grande por ela eu vou ler pra vocês enquanto eu leio pra vocês o que ela promete vocês confiram aí nas imagens cada detalhe da embalagem e do aplicador e também da consistência do produtinho que vem aqui dentro com o complexo fibra smart essa máscara proporciona três benefícios transformadores aos cílios preenchimento, alongamento e ultra volume além de não borrar e não formar grumos seu aplicador único foi desenvolvido para alcançar cada cílio promovendo um preenchimento e alongamento completo da raiz às pontas agora você pode ter cílios magníficos de todos os ângulos então essa bichinha é o que promete eu já fiz resenha dessa máscara eu vou deixar aqui no card pra vocês meninas caso eu esqueça de deixar no card que às vezes acontece procura aqui no canal que este mês também tem vídeos muito legais conteúdo bastante bacana e que com certeza um deles você vai gostar então voltando à máscara queridinha aqui é da linha True Color se eu não me engano é a Von True Ultra Volume Lash Magnify Máscara é o que ela está escrito aqui e ela é embalagem assim pretinha meninas tem um desenho aqui na parte de cima e quando você abre ela tem tipo um pequeno clique que é quando você sabe que a máscara está bem fechada e ela é assim vocês conferiram nas imagens né tem cheiro de produto normal não é nada cheiroso e também não é fedido e essa belezinha vocês sabem que eu gostei bastante dela e agora vamos o que diz também essa outra belezinha como vocês conhecem Maybelline também é uma marca bastante conhecida pelas máscaras de cílios né vem lá da gringa lá pra nós e essa máscara é a versão Volume Express é a de Colossal e ela é embalagem assim amarelinha comparando assim as duas essa daqui é maior mas somente pelo aplicador e também vem 0,8 gramas a mais enquanto essa daqui vem 10 gramas essa daqui vem 9,2 gramas tá e eu vou ler pra vocês no site o que ela promete Enriquecida com colágeno e agentes espessantes a fórmula de Colossal Volume Express garante que seu efeito tenha longa duração seu aplicador alcança e preenche todos os fios deixando os cílios alongados, curvados e cheio de volume é testado dermatologicamente e oftalmologicamente pode ser usado por olhos sensíveis e usuários de lentes de contato até 10 vezes mais volume em apenas duas aplicações ideal como eu disse para quem usa lentes de contato e agora em questão de preço meninas eu acabei de acessar aqui o site da Avon e a máscara da Avon está custando no momento está R$ 35,99 porém eu comprei ela na promoção por R$ 23,00 e alguma coisa porque eu sou dessas, eu sempre compro na promoção e a da Maybelline eu compro também sempre online não costumo comprar em loja física porque na loja física a facada é braba e agora eu estou vendo aqui no site por exemplo da Ultrafarma não é Jabá, tá? custa R$ 23,90 e em outros sites custa de R$ 36,90 e assim vai mas é como eu sempre digo para vocês é questão de pesquisar e poder pagar um preço melhor porque tem gente que abusa, né? agora eu vou mostrar para vocês o aplicador das duas então eu vou pegar aqui a da Colossal e da Avon vou tirar um pouquinho que veio bastante produto da Colossal e essa daqui é da Avon e esse é da Colossal, ó vou mostrar bem de pertinho para vocês o aplicador da Avon, meninas vocês notem que ele é mais gordinho e também um pouquinho maior enquanto o da Maybelline ele é menor que os dois estão lado a lado mas é pouca coisa mesmo, ó esse é o da Maybelline vou levantar um pouquinho mais assim para vocês para vocês verem a tampinha, ó esse é do Avon e esse daqui é da Maybelline mais gordinho e maior e esse daqui um pouquinho magrinho, né? e menor a consistência da pastinha de ambos eu achei bem semelhantes não sei se vocês conseguiram notar aí pelas imagens e agora vamos à aplicação, tá? então eu vou começar com a da Avon eu vou retirar só uma vez e vamos trabalhar esses cílios eu gosto de olhar para baixo e dar pequenas giradinhas, meninas e aí Tchau, tchau. Então, uma camada, meninas. Vou guardar aqui o aplicador. E agora, a amarelinha. Tirando um excesso aqui e da mesma forma, tá? Tchau, tchau. E agora, a aplicação da máscara da Maybelline, meninas. Tchau, tchau. E eu vou falar pra vocês o que eu senti na primeira aplicação. O resultado de volume, eu já vejo bem mais rápido que o da Avon. Do Avon, vocês notaram nas imagens que eu trabalhei bastante pra dar esse efeito. Enquanto esse daqui, o efeito, na minha opinião, foi mais rápido. Mas, olhando assim, elas são bem parecidas, né? O que vocês acharam? Me deixa aqui no box de informações, viu? Porque eu estou muito em dúvida. E agora, vamos para a segunda camada, pegando aqui a da Avon, tirando aqui o excesso, meninas. E vamos lá, novamente, a aplicação. E desculpem. Lembre-se, às vezes, eu saio do foco, que eu estava olhando no espelho. E essa é a segunda camada do Avon. Olha só esse efeito. A bicha é danada. Eu vou aproveitar como eu já apliquei duas camadas, que eu não vou aplicar a terceira. Porque, olha só esse resultado. Meus cílios já batem lá em cima. Então, eu vou aplicar aqui embaixo. Se está borrado, a gente espera a máscara secar para depois limpar, tá, meninas? E agora, vamos para a amarelinha. Então, tirando aqui, olha, do aplicador. E vamos lá. Vou pegar o espelho aqui, senão eu não consigo, né? E agora, meninas, a máscara da Maybelline. Com duas camadas. Olha só. Eu sinto que o da Avon alongou mais que o da Maybelline. Enquanto o da Maybelline deixou os cílios mais separadinhos, olha. Apesar que esse também está separado. Estou em dúvida, meninas. E aí? Qual resultado que vocês gostaram mais? Lembrando que esse vídeo é justamente para isso. Para quando vocês tiverem dúvida de comprar uma máscara, você assistir um vídeo desse e tirar a dúvida de vocês e comprar a máscara certa, tá? Mostrando aqui para vocês, ó. Essa é a de Colossal e essa da Avon. Afastar um pouquinho mais para vocês notarem a diferença. Eu confesso que ambas eu gostei. Ambas eu vou com certeza sempre estar comprando. Porque o resultado é muito, muito bom. E aí, meninas? Qual das duas máscaras vocês gostaram? Eu estou, assim, em dúvida mesmo. Porque as duas têm o resultado bem, bem parecidos. E em questão de preço, eu sempre vou estar comprando na faixa de, no máximo, R$ 25,00. Vou estar comprando sempre mesmo na promoção. Porque eu não vou pagar R$ 40,00 nessa máscara. E eu também não vou pagar R$ 35,00 na máscara. Porque eu sei que sempre estão mudando, estão sempre colocando promoção no catálogo, tem sempre promoção na internet. E por que a gente vai pagar um caro, né? Eu até queria fazer um teste de água para ver se elas são resistentes. Mas eu não vou fazer porque nenhuma delas promete que é a prova d'água. Essa daqui, quando é prova d'água, vem escrito aqui na frente. Essa daqui, não sei se tem a versão à prova d'água, mas ela também não fala se ela é resistente. Então, eu vou deixar o resultado assim mesmo. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu adorei fazer esse vídeo. Lógico que os outros também, eu adoro fazer esses vídeos para vocês. Mas esse daqui, eu fiquei muito em dúvida. Porque a gente adora produto bom, bonito e barato, né? E esses dois aqui são duas excelentes opções para vocês, que vocês estão em dúvida, né? Um beijo e até a próxima. Tchau!